Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Hoje é penúltimo dia de Copa do Mundo, o pior dia, né? Disputa de terceiro lugar, para mim não vale nada, para a gente é só ver quem vai ficar em terceiro ali, mas vou falar para vocês, Croácia e Marrocos, qual é a emoção de um jogo desse? Já pegava, via qual era a melhor campanha de cada um, eu sinceramente sou contra esse negócio de disputa de terceiro lugar, é horrível. Então o jogo de hoje é meio-dia, muito mais para a gente ver aonde Marrocos vai chegar, porque é a melhor campanha de um africano, mas vou falar para vocês, é desmotivante. E a Copa do Mundo, já que não foi uma das melhores, eu achei muito abaixo os times, você não teve nenhum grande time, você vê que a Argentina começa perdendo para a Arábia Saudita, e a gente, óbvio, a Argentina agora está jogando um bom futebol, a França também, mas longe de ser uma Copa daquelas que a gente fala, nossa, que Copa, com times aí arrebentando, técnicos, os times assim, você fala, pô, que Copa do Mundo? Não, não foi. Não teve nada demais nessa Copa do Mundo, a verdade é essa. E a gente chega aqui com muita notícia do Mengão para vocês, Mundial de Clubes Definidos, a gente já passou para vocês ontem, Marrocos, semifinal, Hadir, 7 ou 8 vai ser sorteado, e final em Marrakech no dia 11. E eu já falei para vocês, cara, eu tenho uma dica aqui, muito boa, eu gastei, eu estou vendo agências aí com pacotes lá em cima, se você quiser a segurança de uma agência, beleza, embora algumas agências aí não sejam nem tão seguras assim. Eu, eu, cara, hoje eu sei alguma, uma ou outra que eu posso confiar, mas eu, eu, sinceridade, eu preferi fazer por conta própria. O que eu fiz? Eu fui lá, entrei no Google, você pode entrar no Skyscanner também, baixar o aplicativo, mas no Google, vai lá, passagens aéreas baratas, aí você procura passagens, qual que está mais barata? Para Madrid, para Lisboa, para Roma, para Paris, onde estiver mais barato, você compra. Eu consegui por 4 e 100, teve amigo que conseguiu por 3 e 900 e de volta, e aí você compra para o dia 5, por exemplo, dia 4, se quiser comprar antes, dia 20 e pouco, o problema é que tem 28 a final da Supercopa. Eu não vou conseguir acompanhar a final da Supercopa, porque eu estou indo dia 27 para lá. Vou chegar lá e tentar ver em algum lugar. Mas aí o que acontece? Aí você passeia, dá um rolê com a patroa, com um amigo e tudo mais, e aí você pega uma perna, dali uma ponte aérea, de uma dessas cidades que eu falei na Europa, Marrocos é como se fosse uma perna da Europa. Está ali há uma hora e pouco, duas horas de alguns lugares, e é barato, tem passagem de 20 euros. E os ingressos para o Mundial de Clube, vocês acham mesmo que com Copa do Mundo, Libertadores recentes, todo mundo está com grana para viajar? Não. Então vai sobrar, vai ter ingresso. Eu acredito que vai ter ingresso para todo mundo, como a Libertadores teve também. É muito longe. Mundial de Clube não é todo mundo que consegue ir. Então, ingresso acho que não é preocupação. O torcedor pode tranquilamente se programar. Para hotéis, ficando do dia 6 ao dia 9 em Agadir, e do dia 9 ao dia 12 em Marrakech, eu gastei cerca de 500 e poucos a 600 euros, mas dá para gastar 400, 300 e poucos. Gente, um total, para falar para vocês, para vocês terem aí na cabeça, um total de no máximo 8 mil reais, você consegue viajar e acompanhar o Mundial de Clube. Vai ser mais caro se você quiser ficar pela Europa, passear ali, tirar uns dias a mais. Eu estou falando basicamente isso, contando ainda que você deve ter uns cento e poucos dólares de ingresso, euros no caso, de ingresso para semifinal e final, e ainda o trem de Agadir para Marrakech. Então dei todas as dicas aí. Você agora pode aproveitar, enquanto nesses primeiros três dias, depois o preço sobe, explode, aí fica tudo muito mais difícil para você conseguir. Mas esse é o momento, é um momento aí que é muito fácil você sozinho conseguir. Eu sempre viajei para a Europa desse jeito, está certo? E lá você se resolve de trem, de transporte, cara, lá é super tranquilo. Marrocos, Agadir, lembrando que é praia, e Marrakech tem bons hotéis. Bem, passar para vocês que, além da data e locais divulgados, a gente tem aí os clubes presentes no Mundial aí sendo definidos. Real Madrid, da Europa, Flamengo, da América do Sul, Wydat Casablanca, da África, Seattle Sounders, da América do Norte, Auckland City, da Oceania. Já que o campeão da África, o Wydat Casablanca, foi também campeão do Marrocos, a vaga deve ir para o Al-Ali, do Egito, que foi vice-campeão africano, tá? Então, esses são os times aí definidos. Tem que ver ainda o time da Ásia, que ainda não teve aí a final, e eles vão definir como é que vai ser. passar para vocês aqui agora também essa informação com relação ao Mundial, porque o Flamengo pode ser o primeiro time brasileiro na final do Mundial no Marrocos. O país foi sede duas vezes, em 2013 e 2014. Em 2013, o Atlético Mineiro foi eliminado na semifinal para o Raja Casablanca, não é o mesmo que vai estar agora. E em 2013, o San Lorenzo chegou à final, tá? O Flamengo pode ser o primeiro brasileiro, não o primeiro sul-americano. O San Lorenzo chegou à final contra o Real Madrid, perdeu de 2x0 para o Real Madrid, tá? Então, essa é a situação. O Flamengo pode ser o primeiro aí, se passar para a final brasileira, a chegar numa final de Mundial de Clubes no Marrocos. Passar para vocês aqui, sobre essa entrevista do Dorival Júnior, do Seleção Catar. Ele falou sobre a surpresa que ele teve, o elenco, o que ele encontrou quando chegou no Flamengo. Inclusive, foi muito sincero, falou que o ano estava perdido, considerado por todos como perdido. Eu vou trazer aqui as aspas do Dorival, porque são impressionantes. Foi uma surpresa, falando sobre a saída dele. Sou muito sincero com vocês, por tudo que vivemos no Flamengo este ano, eu cheguei em junho, e o ambiente que eu encontrei era preocupante. Não aqui culpando quem tenha saído, jamais. Quando você vai para um novo trabalho, você precisa ter alguma coisa construída na sua cabeça. Não tem que ficar lamentando uma outra situação ou o que tenha passado com profissionais anteriores. Ele ainda fala, não era uma situação saudável, que o ambiente não era bom ali no Flamengo. E acredito que tenhamos feito um trabalho, quando digo trabalho, a equipe, não só o Dorival. Fizemos um trabalho com todos os jogadores, em todos os aspectos, tentando resgatar eles. falta um pouco de cada detalhe de equilíbrio, de organização, dentro de uma organização que eles se interessassem. É natural que você crie uma expectativa de uma permanência. Ele também falando sobre essa saída dele. Você, em seis meses, ajudar na transformação de uma equipe, que até então davam um ano perdido dentro do clube, acho que algo de bom foi deixado. Eu sinto isso por todo o ambiente que foi criado dentro da nossa equipe. Era um ambiente muito saudável. Cara, você saiu pela porta da frente. A torcida considera isso. E eu tenho certeza que um dia você pode voltar tranquilamente. De um modo geral, acho que foi feito um trabalho de recuperação. Encontramos um padrão para o grupo, mudamos algumas peças e a equipe começa a render, a se encontrar. Foi criada uma confiança muito grande. Ele fala aqui também, a diretoria tomou uma posição e eu respeito. Não vou ficar aqui criticando a decisão. Eles estão ali para avaliar a melhor decisão para o clube. É natural que tenha criado, sim, uma expectativa de continuidade, mas muito pelo ambiente que foi criado. Então, o Dorival deixou o Flamengo após 43 jogos e 26 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, números até melhores que os do Vitor Pereira no Corinthians, com outro elenco, óbvio, mas com dois títulos, Copa Libertadores e Copa do Brasil, o Dorival sai muito pela porta da frente. Trazer para vocês aqui, a gente tem aqui que falar sobre mercado da bola, eu tenho muitas informações para passar para vocês. o Palmeiras chega ao limite pela renovação do Dudu e o Flamengo está aguardando essa situação, analisando. O Palmeiras fez uma última proposta pelo Dudu e as matérias que saem dão conta que o Flamengo pode contratar o Dudu. Eu fiz uma apuração direto com fontes ligadas à diretoria do Palmeiras. Olha só, a Leila Pereira, primeiro eu vou trazer as declarações dela, a Leila Pereira falou sobre essa questão do Dudu, em entrevista ao Globo Esporte. O Palmeiras fez uma proposta extremamente interessante, benéfica para o jogador e para o clube também, extremamente justa. Normalmente a presidente assina por último, eu não posso fazer mais do que estamos fazendo, é o máximo que o Palmeiras pode chegar. Não falo os termos, mas é uma proposta extremamente interessante para o jogador. Então agora eu trago aqui a proposta que o Palmeiras fez para o Dudu. E o que me passaram. Quem está fazendo esse auê é o André Cury, empresário do Dudu, que tem briga com a Leila. O valor de 2,2 milhões e duzentos estaria acertado, com metas e tudo mais para chegar nesse valor, mas pode chegar a isso. Que acho um absurdo, fora da realidade, mas tudo bem, o que me passaram. Acertaram já que seria três anos de contrato. O problema está que o Palmeiras quer o segundo ano, que é do segundo ano para o terceiro, uma renovação automática de produtividade, que ele teria que jogar 70% dos jogos e o André Cury quer três anos direto sem essa questão de produtividade. Mas aí a pessoa me fala, a Leila está tranquila, apesar de eu achar que a proposta é muito acima da realidade. a minha fonte falando. Pois o contrato só vence 31 de dezembro, do ano que vem, 2023, e ela tem até 31 de julho para acertar o contrato, senão ele pode assinar um pré-contrato aí. Não existe pressa dela. Quem está espalhando o que Corinthians, Flamengo e Grêmio quer é o empresário do Dudu, o André Cury. Deixamos aqui também o canal, tem aí o nosso e-mail, papa.rubronego.gmail.com Se quiser entrar em contato com a gente aí, o André Cury, quiser falar com alguém aí do Globo Esporte, Caio Mota, pessoal aí, se tiver o contato de alguém aí que tenha o meu contato, paparazzo rubronego, pode pedir, pode se manifestar, pode falar aqui com a gente. Essa fonte ligada à diretoria do Palmeiras está falando que é o empresário do Dudu que não está satisfeito com o que está acontecendo. Eu tive com ela essa semana, está tranquila e disse que vai renovar. Mas tem muito tempo para acertar e como eu falei, quem está fazendo esse auê todo é o André Cury, empresário do Dudu, que não tem um bom relacionamento com a Leila. Aí eu não sei, eu não cubro Palmeiras e essa fonte nos passou isso, que essa teria sido a proposta que ela não quis falar, que foi gigantesca e que não agradou inclusive internamente ali no Palmeiras. A Leila ainda fala o seguinte, a última vez que conversei com os agentes do Dudu foi há uns 15, 20 dias e falei que essa é a última proposta do Palmeiras, que é extremamente correta, interessante para o jogador, não posso mexer mais uma vírgula, já avisei que é a proposta final. Então, a gente sabe aí que essa situação aí do Dudu, o Flamengo está de butuca ligada ali, está de olho, porque tem interesse no jogador, isso já foi matéria inclusive do Globo Esporte, de outros veículos, a gente já trouxe aqui também, o Flamengo tem interesse no jogador, mas óbvio, ele está lá com esse impasse, com essa situação e ela está tranquila, porque ele tem contrato aí mais um ano, então mais uma temporada ele tem que jogar, mesmo que assine um pré-contrato, igual o Rodinei aqui com a gente. Então, vamos ver o que acontece. Passar para vocês que lá no Almeria o Lázaro recebeu aí as medalhas dos títulos do Flamengo, parabenizar aí o Lázaro que fez parte aí do grupo que ganhou a Libertadores, Copa do Brasil, foi importante, meteu gol, então informação aí do Vene Casagrande que ele recebeu as medalhas, parabéns aí para o Lázaro, o Andrés Pereira também que receberam pelas campanhas, o Andrés que fez gol no Tolima, aquele primeiro jogo fora de casa, aquele 1x0 lá foi importante, foi importante. Também trazer aqui sobre o mercado da bola que o Vitor Pereira, o Bola VIP postou que o Vitor Pereira barrou contratação do jogador do Benfica, não vai para o Flamengo, contratação é cancelada no Mengão após o não do novo treinador. É óbvio que o Braz ele costuma negar tudo, pode negar tranquilamente isso também, mas a gente trouxe há um tempão o Júlio Miguel Neto do Twitter dele no nosso programa Tropa Rubro Negra que o Flamengo queria a contratação do Gilberto, o Atlético Mineiro também já desistiu, os caras querem ficar com ele até maio lá no Benfica e a gente teve aí a informação que saiu aqui no Bola VIP que o Vitor Pereira detectou duas carências, uma na lateral direita, precisa de um lateral direito com força física e bom defensivamente e um meio campista. Falando especificamente sobre lateral, foi nesse cenário que um jogador colocado à mesa do Flamengo que houve até conversas iniciais acabou sendo barrado após a troca do comando técnico. Trata-se do Gilberto, ex-fluminense atualmente no Benfica e em novembro existiu sim um bate-papo entre o Braz e seus representantes. Olha aí o que a gente falava, viu? O Flamengo que desistiu, não é que não teve nada não, o Flamengo desistiu, o jogador já chegou a ficar na mira do Flamengo antes da saída do Jorge Jesus também, tá? Ele quer um jogador com mais combate e que tenha como ponto forte a recomposição, tá? Então, o Vitor Pereira não quis a contratação aí do Gilberto, tá? É muito forte no ataque, não precisa ter laterais que apoiam o tempo todo ou que tenha como principal característica chegar à linha de fundo com facilidade. Ele, pelas informações que obtivemos, joga essa responsabilidade para os homens de meia e ataque, mas se preocupa mais com o Flamengo sem a bola e por isso gostaria de um lateral com perfil diferente, tá? Essa informação de bastidores aí sobre a questão do Vitor Pereira avaliando nomes aí para o Flamengo contratar. A gente teve outra situação da Leila Pereira e, cara, bater palma aí que ela é firme, né? Ela falou que ela queria participar da decisão aí da questão da Supercopa. Essa mulher, eu vou te falar, ela é carne de pescoço, ela é difícil, ela manda bem, cara. É presidente do Palmeiras lá e tal, é rival nosso, mas eu vou falar, rival fora do Rio no caso, né? Mas eu vou falar, ela... Alergia ao Palmeiras. Ela, eu vou falar para vocês, ela faz um belíssimo trabalho lá. Os palmeirenses podem não gostar de mim porque eu estou falando isso, mas ela é tinhosa, ela é firme. E ela peitou a CBF, então o presidente da CBF está planejando a reunião com Palmeiras e Flamengo para definir o local da Supercopa e Brasil não está descartado, não. Dia 28, tá? Eu espero que não seja 11 horas da manhã que eu vou estar no avião. Se o jogo for de tarde ou de noite, eu assisto, porque aí eu chego 5 da tarde lá de Portugal, cerca de 1 da tarde do Brasil e aí eu dou meu jeito de ir para um bar, ir para uma tasca lá portuguesa, acompanhar o jogo do Flamengo. Vou levar meu computador, vou colocar o jogo no computador e eu vou assistir. Eu vou dar meu jeito, né? Olha só, o Edinaldo Rodrigues de forma democrática vamos decidir qual é o melhor local para os clubes, não existe sede pré-determinada, será uma decisão em conjunto da CBF e dos clubes, né? Eles têm duas propostas fora do país, uma nos Estados Unidos, outra na Arábia Saudita, também existe a possibilidade de organizar o jogo no Brasil, tá certo? 28 de janeiro, então a Leila bateu o pé e conseguiu a reunião para participar da decisão que ela tanto queria para eles poderem dizer aonde vai ser, né? A decisão da Supercopa entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. É... Eu já falei para vocês, né? Que o Flamengo vê o tempo de preparação para jogar a Supercopa, a Recopa e o Mundial, o Flamengo vê como suficiente, né? Que o Flamengo entende que que 43 dias são mais do que suficientes para o Vitor Pereira preparar esse grupo. Eu também acho, acho que dá tempo, sim, se for um trabalho intenso, dá tempo do Flamengo preparar, informação que saiu até no Jornal Globo, mas eu concordo com a informação aí vinda de fontes ligadas à diretoria, que o Flamengo tem mais do que o tempo necessário, né? Vai utilizar aí o campeonato carioca, né? Inclusive, a Fergie antecipou a estreia do Flamengo no Carioca devido ao Mundial de Clubes e o Flamengo então enfrenta o Aldax no dia 12 de janeiro no Maracanã em jogo que marca a abertura aí do Cariocão 2023, o Flamengo buscando mais um tricampeonato aí, Começar mais uma sequência de tricampeonato e aí a gente sabe que a Fergie, né? Colocou o seguinte, diante da confirmação das datas do Mundial de Clubes da FIFA terá participação do Rubro Negro Carioca, a partida entre Flamengo e Aldax foi antecipada para o dia 12 de 1 de 2023, a partida será disputada no Maracanã e marcará a abertura oficial do Cariocão 2023, né? Então, o Flamengo aí vai utilizar o Carioca justamente para se preparar para o Mundial e aí tem a preparação final justamente contra o Palmeiras, esse jogo aí é uma preparação de luxo, né? Independente de quem vai ser campeão da Supercopa, né? Com todo o respeito mesmo até o Palmeiras, olha que legal, a preparação do Flamengo para o Mundial, o Flamengo enfrenta o último vice-campeão Mundial contra o Chelsea que levou o jogo para a prorrogação. Então, o Flamengo e Palmeiras, o Flamengo enfrenta o Palmeiras numa decisão onde ele pode se preparar muito bem com o time que jogou a final do último Mundial, né? Isso é muito importante. atual campeão brasileiro, o Flamengo atual da Copa do Brasil e da Libertadores, então o Flamengo tem um adversário importantíssimo, um jogo importantíssimo preparatório, né? Imagina como um amistoso, pô, é um jogo, né? Imagina, estou falando para você imaginar como um amistoso, vale o título nacional, mas imagina como um amistoso de luxo antes da Copa do Mundo. É mais ou menos isso, antes do Mundial o Flamengo enfrentar, se fosse o caso do Brasil, que o Brasil não faz isso, o Tite não colocou o Brasil para enfrentar as seleções da Europa, só pegava baba, era a mesma coisa que o Brasil pegar e pegasse e enfrentasse uma França, enfrentasse uma Espanha, uma equipe europeia, que bate de frente com ele, que poderia ganhar, poderia perder, poderia empatar, isso é importante. Esse jogo aí, eu acho muito importante, esses jogos do Carioca, prepara para a Supercopa, joga a Supercopa, se Deus quiser, campeão, mas enfrenta um excelente adversário, que vai te preparar para o Mundial, e aí já vai para a semifinal do Mundial, depois de enfrentar o Palmeiras. Passar para vocês aqui também, que o Flamengo, assim como o Atlético Paranaense, Palmeiras, são cabeça de chave na Libertadores, River, Palmeiras, Flamengo, Boca, Atlético Paranaense, São várias equipes aí, que são cabeça de chave, na Libertadores, e a gente tem a informação aqui, dos potes, para o sorteio da Libertadores, olha só, a Comebol divulgou aí, que nesta sexta-feira, divulgou o ranking dos clubes da entidade, já podemos ter uma ideia, de como vai ser a Libertadores de 2023. Então, três brasileiros na cabeça de chave, que eu já passei, Internacional, Corinthians e Fluminense, vão para o Pote 2, Atlético Mineiro e Fortaleza, aparecem no ranking da Comebol, em posição melhor, que boa parte das equipes, que já estão na fase de grupos, no entanto, caso avancem, para a fase de grupos, eles chegarão, como integrantes do Pote 4, tá? Oito grupos da Libertadores, terão um time, de cada um dos potes. Então, a gente, a gente já tem aí, né, as equipes brasileiras, divididas aí, nesses, nesses potes, nessas possibilidades, e a gente sabe então, que, olha só, é, passar os potes para vocês, River Plate, Pote 1, Palmeiras, Pote 2, Flamengo, Pote 3, Boca Juniors, 4, cabeças de chave, tá? Nacional 5, Atlético Paranaense 7, Independiente, Del Valle, é, e Olímpia, são os outros, é, mais, mais bem colocados, até o momento, mas, temos até o Pote 7, então, nesse momento, né? E aí, é, depois, acredito que Pote 2, ainda faltam algumas situações, aqui, acontecerem, né, mas, é, pelo menos os potes aqui, a gente já tem, até o Atlético Paranaense, tá? E aí, a gente vai, ok, aí tem o, o, no, pelo que eu entendi aqui, é, Pote 2, tá? É, Bolívar, Destrongas, é, Melgar, Alianza Lima, Argentinos Júnior, Metropolitanos, Alcas e Monagas, esses, esses caras aqui, podem cair no grupo do Flamengo, tá? É, ok, e aí, não, o que não pode cair no grupo do Flamengo, é brasileiro, isso aqui não, isso aqui é Pote 3, Pote 3, o Pote 2, Libertar, Atlético Nacional, Internacional, Barcelona, Racing, Corinthians, Colo Colo e Fluminense, então, no grupo do Flamengo, é, podem entrar, Libertar, Atlético Nacional, Barcelona, Racing e Colo Colo, do Pote 3, todos, que estão aqui, do Pote 4, é, Liverpool, Liverpool, Deportivo Pereira, Nublense, Patronato, e aí, quatro equipes, que vem, da, da fase, de pré-libertadores, né, que vão preencher, aí, o Pote 4, é isso, convido você, a seguir, curtir, compartilhar, em todas as plataformas, utilizar, né, deixar aquele like, maroto também, em todas as plataformas, utilizar o cupom PAPA, nas lojas, espaço, brunego.com.br, loja.flamengo.com.br, 5% de desconto, aí, para você, nas lojas oficiais online, e eu convido você, a utilizar o desconto, do Paparazzo, na loja de Orlando, na International Drive, no mall do Banco do Brasil, Américas, Banco do Brasil, ali, está ali na frente, você vai ver lá atrás, assim, Nação Rubro Negra, é, USA, né, Orlando, a primeira loja, de um clube da América do Sul, no exterior, justamente, na Flórida, tamo junto, muito obrigado, se inscreve aí no canal, aciona a notificação, no sininho, saudações Rubro Negras, isso aqui é Flamengo, até mais tarde, no canal Paparazzo Rubro Negro 2, também, peço que você, ó, tropa Rubro Negro, aqui na descrição, comentário fixado, para você se inscrever lá, porque a gente vai ter nossos programas, eu, Deco e Júlio, nesse canal, também, lembrando você, de se inscrever no canal, Cortes do Papa, acompanhar nossos cortes lá, canal Paparazzo Rubro Negro 2, se inscrever lá, acompanhar também, tem muitos vídeos, a Isa manda vídeos, às vezes eu gravo também, então, vamos acompanhar todos os nossos conteúdos, seguir a gente em todas as plataformas, está bombando lá, a plataforma do, aquela plataforma do Tezinho lá, a outra plataforma também do Car, né, que vocês sabem qual é, então, você pode seguir a gente lá, é sempre Paparazzo Rubro Negro, no Tezinho é Notícias do Paparazzo, busca lá, Notícias do Paparazzo, tamo junto, grande abraço, valeu!